Bom dia, bom dia! Hoje é dia de ir às compras, ou seja, é dia de ir à rua depois de duas semanas e dois dias sem sair de casa. Os meus olhos estão neste lindo estado, porque ontem estive a chorar como uma Maria Madalena, porque estive a ver uns filmes que vocês me recomendaram, não vou dizer qual, depois deixo no vídeo para vocês saberem, mas como o Diego está a dizer, também não é difícil. Ah, este tento é só enzarelo com os outros. Pronto, e então vamos nos mostrar como é que nós fazemos tudo para irmos seguros ao supermercado. Primeiro tem que se ter um documento, nós pusemos no telemóvel desta vez, mas o documento é este, para sair cá na França, onde vocês põem o vosso nome, a vossa data de nascimento, a vossa morada e depois o motivo pelo qual estão a sair à rua, a data do dia de hoje e a vossa assinatura. Portanto, quem não sair com isto, leva multa. Portanto, nós vamos ao supermercado, mesmo aqui à beira de casa, vamos nos calçar, os nossos sapatinhos ficam sempre dentro de saquinhas, quando chegamos, pronto, vocês vão ver, também não vou dar spoiler, vocês vão vendo como é que nós vamos fazendo. Outro passo importante é levar o desinfetante, mas não entrei, não, não está, estão os dois mais ou menos iguais, máscara, luvas e cá vamos nós. Averiguar o correio e agora para a rua. E aí, nem acredito, a rua. Comecei a ficar na fila de supermercado, provavelmente, veremos como corre. O carro foi que estava cheio, por isso, estamos a ir ao Monoprix, que também é maior, tem mais coisas, mas é mais caro, também não é? Nós estamos a ir ao Monoprix, porque há mesmo muita fila para o carro forro, pois, entretanto, se no Monoprix estiver igual ou pior, voltamos para o carro forro. Cá vamos nós, guerreiros. É de referir que nós já não vinhamos à rua, como eu já vos disse, há duas semanas. Eu já disse que se eu mandasse muito tempo para ir ao Monoprix, eu ia andar. Ontem o Macron falou, aí disse que o Diogo está a falar e disse que a quarentena se mantém assim até o 11 de maio e a partir daí gradualmente as coisas vão começar a voltar a abrir, acho eu, independentemente dos resultados. E aqui é proibido sair-se à rua para fazer exercício físico das 10 às 7 da noite, às 7 da tarde, 7 da noite. Mas antes podem fazer exercício, uma hora de exercício diária, o que não acontece em maior parte dos casos, não é? Ou se não, por exemplo. E é de referir também que é proibido sair sem máscara neste momento, apesar de eu estar farta de ver gente sem máscara. Mas supostamente se o policia nos encontrar, se encontrar alguém sem máscara é um problema, porque neste preciso momento é proibido. Portanto, isto não é uma escolha. Dois metros de distância das pessoas. Essa parte também deve ser em Portugal. Vamos trazer tipo o supermercado inteiro, porque mais uma vez vamos ver se dura duas semanas a dispensa. Ai, que saudades desta semana. Minha faculdade era para ali. A minha faculdade é super perto da nossa casa de agora. E pronto, estamos a chegar na Monópolis. O senhor passou-nos com o desinfetante nas mãos. O senhor à entrada aqui do Monópolis. Por isso vou andar sem luvas e no fim passo outra vez. O desinfetante. Queria ir ali ao corredor do shampoo, mas está cheio de gente. Então, deixem-me ver o que é que eu consigo pintar aqui. Também precisamos de gel de banho. O gel de banho está aqui. Esta é a fila crítica do carro. A fila do silêncio. Isto somos nós a correr o supermercado. Vou ligar a minha mãe, que ela está-me a ligar. Ok! Já fizemos as nossas compras todas. Três supermercados. Ou seja, três supermercados para conseguir achar tudo o que queríamos. Viemos ao Mike St. Spencer, neste momento, que é o que tem as cenas mais fofas e mais deliciosas. E estamos a ir a correr para casa, porque já estamos a ficar fora do nosso horário de estar fora de casa. Chegando a casa, vou-vos mostrar como é que eu faço direitinho, como é que nós os dois fazemos os procedimentos higiênicos nesta quarentena. Não filmei quase nada nos supermercados, porque nestas circunstâncias a ideia é ser rápido e ágil. E também ninguém quer estar a ser filmado de máscara nestas condições. É tudo muito chato. Eu espero que vocês estejam a perceber o que eu estou a dizer, não é? Estou de máscara. Está um dia lindo! Já deu para ver o céu azul de Paris. Já deu para ver os tetos cinzentos azulados de Paris. Já deu para ver as árvores verdinhas, verdinhas. Foi muito bom. Acho que logo já vou trabalhar com mais vontade. E aí? Já deu para ver... Tchau! Tchau, tchau! 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 lá fora a arejar o quiso só e o resto vai para lá pronto estendemos as duas toalhas mais porquitas não mais malatangadas que tivermos vou pegar aqui na nossa lixívia aqui e vou preparar tudo para passar as coisas uma a uma por lixívia água com lixívia e assim chega não diz a água está desacabezando as compras e vamos começar pronto esprememos bem o paninho com água lixívia e passamos em todas as embalagens todos os produtos que fizemos trazido do supermercado e que possam ser levado com as mãos ou para alguém desinfectamos bem para a embalagem e pronto acho que ninguém precisa de ir às compras até ao fim da quarentena que é dia 11 de maio daqui a um mês porque trouxemos comida para uma catarizada de gente e somos saudades mas pronto assim não temos que poder o quiso ir ao supermercado mais vezes que é assim que nós tínhamos fazer e perrampa agora até que eu disse a dizer perrampa isto foi tudo passado por lixívia por água com lixívia tudo desinfetado e agora vamos passar a pôr as coisas nos armários certidos chão já limpo também vamos pôr agora a roupa a lavar e depois tomar panhoca para terminar o nosso processo sanitário vamos desencar contra o coronavírus pronto gente está tudo menos bonito mas é a forma que se consegue de armazenar o máximo de comida possível portanto aqui são snacks isto é a geneira propa no chocolate quente depois micados chocolates estes são mais negros e de culinária depois bolachas aqui são tudo bolachas de óleo integrais estas são aquelas buébolas que eu vos falei de quinoa e chocolate depois aqui temos pãezinhos de leite são palmeiras que eu adoro aqui em baixo são do género de bolachas de tricínios aqui frutos secos aqui orejas aqui bolachas mais saudades aquelas tipo tostas de milho bolachas de marinheiras bolachas de maria torradas ou não torradas aqui nós debaixo do sepá mantemos a maquete de ouro e o meu tripé portanto não fiquem a achar estranho aqui como vocês veem temos o nosso armazenamento de batatas leite e água não se preocupem porque nós já passamos o chão todo com um bocado de lixiva também para matar todos os possíveis micróbios aqui temos a nossa constelação de fruta porque é muito importante comer fruta nesta altura também não está bonito isto é chá que nós fazemos e deixamos em garrafas água normal a embalagem do leite que ainda nos restava e compramos estes dois chumos de laranja este já compramos sempre no Monopix e fomos ao Marks & Spencer e compramos este que estava em desconto e que tem excelente aspecto lá o packaging deste supermercado tudo o tipo que é da marca deles é boi fofo o do Monopix é tipo assim vêm letras boias grandes a dizer as cenas também não acho modo todo mas gosto mais obviamente não acho que deste portanto aqui também ficou tudo assim não está perfeito as coisas estão meio a cair e tal mas nós temos que comer muita fruta e muitos legumes aqui temos as nossas prateleiras de frigorífico portanto aqui temos actimais molhos a garrafa de leite que estamos a beber no momento o leite aqui é assim não é em pacote o vinho que eu uso para a culinária molhos 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 molho pesto molho chicano o Diogo é completamente viciado em molhos mostarda de Dijon isto é o que eu uso para a comida maionese pronto compramos outra maionese porque esta está a acabar pronto aqui temos alguns legumes os outros mantivemos fora porque ainda não há necessidade de nos pôr cá dentro comidinha arrumada carnes queijos de ovo também não é tomate feijão verde morango cogumelos frutos vermelhos ali aqui iogurtes burrata actimais também aqui queijos que eu pôr na pizza na saladas e por aí portanto o Diogo está aqui a colar cromos na caderneta que é para conseguirmos a 5 euros este bloco de 42 euros a senhora foi super generosa connosco porque supostamente só dá-se um destes por cada 10 euros e não os apóstolos temos gasto muito dinheiro não gastámos tanto como ela nos deu no carro em concreto porque gastámos muito dinheiro no geral continuando a tour pela nossa despensa tivemos que improvisar aqui um canto que já improvisamos desde a primeira semana porque a nossa casa nem mesmo pouca arrumação está alguma coisa a passar-se lá em baixo o que é que se estará a passar lá em baixo? Isto parece também uma desorganização mas é a única maneira que temos de pôr as coisas portanto aqui atrás ali temos um bolo de cozinha aqui batata doce batata algumas batatas normais aqui cebola ovos muitos ovos ou seja temos 6 aqui são estas caixas são de 10 ou de 12 ora bem 12 mais 12 24 mais 6 30 ovos que temos estes são basicamente os temperos que eu uso para cozinhar não uso nada mais que isto aqui é onde eu ponho o azeite temos um garrafão grande e eu vou enchendo aqui olha lá atrás chás também aquilo é uma embalagem da calda lima é onde nós mantemos o chá aqui tortilhas para fazermos mexicano licinhos massa arroz abeias e depois aqui temos guacamole para fazer no mexicano isto para fazer um franguinho estufado ervilhas com cenouras nutella manteiga de amendoim e isto compramos hoje no martin spencer também ali atrás temos atum são as reservas e a polpa de tomates e natas e assim e pronto é isso já está tudo organizadinho nos seus sítios e pronto são estes os espaços que nós seguimos mais ou menos para manter as coisas seguras agora na quarentena é isso que nós temos feito sempre de facto ir às compras chegar a casa pôr sapatos num saco desinfetar tudo o que compramos tomar banho pôr tudo no sítio e depois os cuidados que vocês viram que se tem que ter lá fora usar máscara usar luvas tudo isso usar sempre obviamente o desinfetante estão a ser de facto tempos difíceis e é muito complicado estar cá e não poder sair a toda hora e não poder no fundo desfrutar daquilo que achei que ia poder desfrutar durante este tempo que era o meu estágio a minha os meus passeios em paris os meus jantares no cena os meus copos de vinho na torre Eiffel é complicado mas de facto é aquilo que temos e temos que saber lidar com isso esperemos que tudo isto passe mais rápido possível e espero ter ajudado a vocês também em casa a terem a vossa rotina se de facto tiverem que ir às compras como nós de como podem fazer para ir às compras e para terem coisas em casa mas sempre de forma segura e de forma a não contribuir para a propagação deste vírus terrível foi este vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado muito e se gostaram já sabem aquilo que tem a fazer por o vosso like deixar o vosso comentário que eu gosto sempre de ler os vossos comentários um beijinho muito grande e vemos no próximo vídeo tchau não esqueça de subscrever o canal